Boa noite pessoal, tudo bom? Mais um vídeo para o nosso canal Mundo Numismático Olha só galera, estou aqui com 50 centavos batida dupla, olha só Mas pessoal, tenho que informar vocês que eu não estou conseguindo mostrar batida dupla ali no vídeo Porque é bem complicadinho de ver, tá? A maioria dos colecionadores uma lupa, então Tu imagina e calcula a dificuldade, tá? Mas eu identifiquei ela sem lupa, sem nada E vou deixar as fotos para vocês, para vocês olharem, tá? Eu vou editar o vídeo e botar as fotos Ela é ali, deixa eu ver se eu consigo ver um jeitinho que apareça aqui, tá? Olha o L lá, tá vendo que o L tem uma sombra? Lembra no colégio que a gente fazia as letras e botava uma sombrinha nas letras, lembra? Olha só, é mais ou menos assim que vem a batida dupla, olha lá, tá vendo? No I, mas na foto tu vai ver que lá em toda a letra, olha o R ali, olha, aparecendo a bordinha Viu que legal? Pessoal, isso é uma moeda rara Só para vocês terem uma noção, passa na minha mão mais ou menos uns 100 a 200 reais de moeda de 50 centavos por dia E é a única que eu tenho, tá? É a única que eu achei nesse estado E eu sempre tô garimpando, olhando, né? Às vezes ela tá aqui na frente, ó pessoal, a batida dupla na frente aqui nessa escrita Às vezes tá no 5, às vezes tá no 0 Pessoal, é fantástico Com certeza tu vai achar mercado Se você achar uma moeda dessa aqui Ah, mas seja lá que alguém te pague 10, 20, 50 reais Porque vai, vai da procura Vai daquele que quer uma moeda assim, entende? Então, essa aqui, por exemplo, eu não vendo É da minha coleção, não tinha nenhuma batida dupla no Brasil ali, né? E espero que você que esteja garimpando moeda aí e goste desse vídeo E se inscreva no canal, pessoal O importante é que vocês acompanhem os vídeos, certo? A gente está em muitos grupos de WhatsApp que fala sobre isso A gente tem, tá acompanhando os catálogos, tá por dentro do assunto E gostaria de coração que vocês se inscrevessem no canal E acompanhassem os vídeos, certo, pessoal? Então, quero deixar nesse vídeo aqui também Um abraço pro meu amigo Oscar, entende? É ali do Paraná Rapaz, gente boa também Muita gente boa E é um amigão meu, um colecionador aí Ele tem grupo no WhatsApp de leilão Um abraço pra ele nesse vídeo aqui Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, tá? É muito importante a tua inscrição E muito importante o teu joinha, tá? Quando você dá joinha e quando você comenta o vídeo O YouTube recomenda ele pra mais pessoas verem, entende? Tu vai estar ajudando o canal, vai estar ajudando eu também Certo, pessoal? Então tá aqui uma batida dupla Vem muitos vídeos por aí, viu? Nós vamos fazer, eu tô procurando uma 50 centavos sem o zero Pra fazer um vídeo pra vocês Já fiz a da bandeira, né? Já fiz a do Direitos Humanos Tá aí embaixo na descrição E vou fazer de cada modalidade Vou fazer um vídeo também Tá? Vem muito vídeo por aí, pessoal Eu quero fazer primeiramente Das que estão rodando Pra você que tá na rua Ter possibilidade de pegar Depois nós vamos pros réis Vamos pros mais antigos Tá bom, pessoal? Grande abraço E até o próximo vídeo Se gostou Se inscreve no canal aí Abração E até o próximo vídeo